Agora chegou a vez do quadro estética de resultados. Saiba o que pode ser feito em suas mãos para driblar os efeitos do tempo. Doutora, por que as mãos são vítimas fáceis do envelhecimento? E quais são as características das mãos fotoenvelhecidas? Isso acontece, Lilian, porque as mãos ficam frequentemente mais expostas à ação do frio, do calor. Frequentemente nós estamos molhando, esquecemos de passar o fotoprotetor. Isso tudo contribui para o envelhecimento dessa área. Agora, uma característica das mãos envelhecidas é a perda da elasticidade, a ceratose. Nós temos que ficar atentas a ceratose, que são aquelas manchas escurecidas, um pouco abauladas, que podem se transformar em câncer. As manchas senis, que são manchas amarronzadas, salpicadas. Você perde o tônus e a elasticidade da pele também, a mão murcha. Isso acontece, infelizmente, Lilian. E o que é preciso para minimizar os efeitos do fotoenvelhecimento nas mãos? Para aquelas mãos que apresentam aquele aspecto quebradiço, como se fosse de uma folha de papel amassada, existe sim tecnologia atualmente no mercado que vai estimular a produção de colágeno e elastina e é como se passasse a sua pele, deixasse a pele com um aspecto mais liso, mais uniforme, mais plano. Pode ficar tranquila que hoje o que não falta é tecnologia. Como tratar as manchas escuras, doutora? Para tratar das manchinhas senis nessa região das mãos, é muito prático. Mas para cada tipo de pessoa, existe uma indicação melhor. Existe um equipamento que seja melhor empregado. Por isso que a avaliação, Lilian, é muito importante. Normalmente, essa região, ao tratarmos essa região das manchinhas, vai fazer uma crostinha, que vai cair e vem uma pelinha bem novinha e normal por baixo. E depois, o importante é usar o protetor solar constantemente. E quando, além das manchas escuras, tiver rugas também? Para melhorar o aspecto das mãos, nós precisamos nos preocupar em restabelecer a função fisiológica desse tecido, melhorar a elasticidade, melhorar o colágeno, a elastina. Nós temos também que remover essas manchas que dão essa impressão de um aspecto mais envelhecido, deixar a pele com aparência mais uniforme, com aspecto mais saudável e bem mais hidratada. E agora, para terminar, doutora, como tratar a flacidez das mãos? O que não faltam são tecnologias. Existem equipamentos que estimulam a segunda camada da pele, estimulam a reorganização do colágeno, da elastina, faz com que a pele adquira mais turgência, mais hidratação. Isso faz com que esses sulcos no meio dos tendões sejam preenchidos, dando um aspecto das mãos, um aspecto mais saudável e jovem. Agora, o número de sessões irá depender de cada caso, Lilian. Por isso que eu volto a dizer, é na avaliação que nós vamos verificar qual será a melhor conduta e a quantidade de sessões necessárias para cada caso. Viu só como na fisioporma você vai ficar muito mais bonita, mais jovem, e é claro, com qualidade de vida. Agora, o mais gostoso de tudo isso é frequentar a clínica. Olha só! Aqui, pra mim, é prazer. Fisioporma pra mim é prazer, porque às vezes eu tô passando, eu tomo a entradinha. Tô chateada em casa, eu venho aqui, me relaxo e volto outra. Eu gosto daqui. Muito obrigada, Neida. E não é, eu gosto daqui, não é? Também só por causa disso, mas me faz bem, me ajuda a ficar mais feliz comigo mesma. Olha, acho a fisioporma hoje uma, acho sensacional, tá linda, aparelhos de última geração. Queria dar os parabéns à doutora Luciana, que acho que as pessoas devem vir aqui pra conferir, porque tá maravilhosa. Aproveite essa época do ano pra fazer seu fotorrejuvenescimento facial, tratar rosto, pescoço, cola as mãos também, e ficar linda, linda. É só ligar em qualquer unidade da fisioporma e agendar o seu horário. Em Ribeirão Preto, o telefone é 3637-4488, São João da Boa Vista 19, 3622-2671, São Carlos 16, 3361-3827 e Franca 16, 3721-6865.